Após a diplomação, pudemos dizer que nós vamos ter um ano difícil, tanto em Brasília como aqui. E aqui está sob controle ou ainda tem muito trabalho, porque o senhor é um homem do fronte, é um homem do diálogo, é para parar as arestas. Bom, Sérgio, em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que confiaram mais uma vez em mim e me deram esta oportunidade de continuar sendo deputado estadual. E representar não só as pessoas, a minha região de origem, outras regiões, mas poder estar dando continuidade a um trabalho que eu já venho realizando há seis mandatos na Assembleia. Que, por sinal, com muita maestria. Muito obrigado. O trabalho sempre nós vamos ter. O Rio Grande do Sul, ele está em fase de melhoria das suas condições. Nós estamos em curso de evolução de fases que atrás nós não conseguimos fazer a mesma evolução. Então, o trabalho vai se ter. O Estado não é um Estado que nada de braçadas nas suas finanças. Nós estamos com uma recuperação através de um acordo com a união daquilo que nós temos de dívida com o governo central. Felizmente, nós temos hoje uma situação fiscal mais equilibrada. Então, o nosso trabalho é para manter o que nós já conquistamos e para evoluir, para melhorar aquilo que ainda falta para termos condições aí de investir em demandas que estão represadas há décadas. Nós estamos em época de Copa do Mundo. Vai jogar com a Delos novamente o próximo ano? Eu sou jogador, treinador que me escala. Eu entro em campo para poder fazer aquilo que é necessário fazer. Obrigado, deputado. Forte abraço.